Apesar das revelações feitas pelo príncipe Harry sobre a família real, o rei Charles III ainda tem o desejo de tê-lo presente de volta, e que também participe da cerimônia de coroação. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo, não perca nenhum detalhe, e fique ligado conosco. Faltando pouco mais de três meses para a coroação de Charles III, o rei, e a novela continua, há indícios de que ele deseja a presença do príncipe Harry na cerimônia. De acordo com a revista People, o rei, planeja convidar o príncipe para a solenidade marcada para ocorrer no dia 6 de maio, na abadia de Westminster, em Londres. É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Ele gostaria de ter Harry de volta não só na coroação, mas na família, disse a fonte a People. Se eles não resolverem isso, sempre será parte do reinado do rei, e como ele deixou sua família desarticulada. Ele tem uma reputação de pai distante, e seria terrível para ele continuar. Depois da procissão fúnebre da rainha, o rei Charles, e o príncipe Harry, não tiveram um encontro pessoal. Mas fontes próximas afirmam que o rei tem o desejo de ter seu filho na cerimônia de coroação. A cerimônia de coroação de Charles III está prevista para ocorrer em questão de meses, e os convites já estão sendo enviados. De acordo com informações recentes, o ator de Missão Impossível, Tom Cruise, já recebeu o seu convite para participar do evento. Em uma entrevista anterior com Tom Bradby, da ITV, o príncipe Harry, foi questionado sobre sua participação na cerimônia de coroação. Ele respondeu dizendo, muita coisa pode mudar até lá. Mas como sempre, a porta está aberta. A decisão é deles. Há muito a ser discutido. Espero que estejam dispostos a se sentar e conversar sobre isso. As relações conturbadas dentro da família real são uma preocupação crescente. De acordo com a mídia internacional. No entanto, manter a estabilidade e o futuro da monarquia é a maior prioridade. E há uma necessidade de modernizá-la para atender à crescente onda de antimonarquismo. O livro Spare, escrito pelo príncipe Harry, tornou-se um best-seller, e abriu uma janela para o público sobre as relações familiares. Harry compartilhou detalhes sobre sua relação com o irmão, sua mãe Diana, e a rainha. Além disso, o príncipe Harry concedeu uma série de entrevistas, algumas das quais foram interpretadas como críticas à família real. O rei Charles está fazendo esforços significativos para incluir Harry em um evento importante, comportamento que é típico de um pai dedicado, apesar dos recentes desafios. É interessante notar que o rei está recebendo Harry de braços abertos, mostrando sua dedicação e amor incondicional. Perguntar-se-ia qual seria sua atitude como pai de Harry, se estivesse na mesma situação que o rei Charles. É importante destacar que cada situação é única e requer uma abordagem individual, mas a dedicação e o amor incondicional são valores universais que sempre valem a pena serem considerados. Se você gostou deste vídeo e deseja ficar atualizado sobre tudo o que acontece na vida da família real, dê um like, e se inscreva no canal. Assim, você poderá acompanhar todos os novos vídeos que postamos. Até a próxima!